E quem esteve na Expoville pôde dançar bastante, né? Cantar ainda mais. E no palco se revezaram bandas e cantores de diversos estilos que garantiram a animação do evento. O público foi recebido pela banda do 62º Batalhão de Infantaria, que fez a abertura do evento com um repertório conhecido e animado. Mas é ótimo, eu gosto muito de bandas, sabe? É muito bom a banda deles, é ótimo. Depois foi a vez de curtir ao ritmo de flashback, com a turma do passinho dos anos 80, que levou muita nostalgia ao palco da maior festa do trabalhador de Santa Catarina. Até agora está tudo muito bom, porque está variado, né? Então, isso para todos os públicos. O grupo de bandoneon Kinderband levou a tradição das músicas alemãs. O rock pop ficou por conta do Taninos Trio de Joinville e a banda Rádio Pop. A gente tinha ficado parado dois anos por causa da pandemia. Essa é uma nova formação da banda, então tem vários integrantes, inclusive eu, são novos. E a gente está conversando com tudo, assim, é muito gostoso ver a galera aplaudindo, cantando junto. As músicas, obviamente, são muito conhecidas também, né? Mas não dá para descrever, é muito emocionante. Foi difícil ficar parado com tantas opções. E o jeito foi sambar mesmo, com o pagode do grupo Sou Assim. Essa festa, na verdade, é incrível, né? Eu sou de Recife, tenho seis meses aqui só e já ouvi falar muito dessa festa aqui. E para mim é uma honra, para todos nós do Sou Assim, é uma honra de verdade fazer parte dessa festa, né? Uma galera linda, uma galera animada, meio que soltando toda a força que tem. E para a gente é uma honra fazer parte dessa festa, entendeu? No sertanejo, Maicon Cardoso, Alisson Rocha e Luke Gael animaram o público. Então, eu acho que esse é o diferencial dessa festa, de poder conectar todo mundo de uma forma maravilhosa, grátis, muito detenimento para toda a família. Só essa energia de eles cantarem a música com a gente e cantarem a nossa música ainda, isso aí é toda a diferença. Eu acho que todo artista gosta de ouvir a sua música sendo cantada pelo público, né? Então a gente viu agora aí a música Senhor Guarda sendo cantada, foi maravilhoso. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vim na festa do trabalhador em 2011, eu estava na frente aqui e pensava, cara, uma hora eu vou estar nesse palco. E hoje deu tudo certo, primeira vez aqui na festa. Quem prestigiou a 19ª edição do evento se surpreendeu com a qualidade dos shows. Apresentações que deixaram um gostinho de quero mais. Sei, curti bastante, até suando. Valeu a pena? Valeu, valeu a pena. Valeu, valeu a pena. Valeu, valeu a pena. Valeu, valeu.